Alto astral, contagiante, simpática, a Artie Frazer só há elogios. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1931. O teatro entrou na sua vida quando era criança. Pequenininha, ela já amava representar. De uma família classe média, Etty teve uma vida boa e chegou a estudar num colégio interno na Inglaterra com sua irmã. Lá, conheceu o teatro de Shakespeare e ficou profundamente encantada. Sua professora de teatro percebeu que ela tinha talento para a arte e a incentivou a seguir carreira artística. Etty guardou o conselho como um segredo e, apesar dos anos terem passado, o sonho ficou ardente em seu coração. Só aos 28 anos que ela iniciou sua carreira e ela começou na companhia teatral de Tônia Carreiro e lá desabrochou como uma flor. Sua primeira peça foi Calúnia. Sua estreia na televisão se deu no grande sucesso da TV Tupi, a novela Beto Rockefeller. Com maestria, Etty foi conquistando seu espaço na televisão. Atuou em várias telenovelas. Foi apresentadora e também trabalhou como jurada em programas de calouros. Etty foi casada por longos anos com o ator Chico Mendes e eles foram muito felizes. Despediu-se de nós aos 87 anos, no dia 31 de dezembro de 2018, vitimada por problemas cardíacos. Despediu-se de nós aos 87 anos, no dia 31 de dezembro de 2018, vitimada por problemas cardíacos.